Bom galera, aqui quem fala é o Tercísio, professor de inglês blá 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 e tô aqui pra falar sobre o jogo Masmorra de Naipes do Caio Romero que é um jogo que eu devia ter falado há muito tempo no canal, foi um deslize meu porque primeiro é um jogo bom pra caramba, é um jogo que eu jogo e joguei muito e foi um dos primeiros, acho que tá entre os 10 primeiros arquivos jogos a ser partilhados na nossa comunidade e eu demorei muito pra fazer, não sei porque, mas agora eu vou corrigir isso que é um jogo fantástico pra quem não conhece o Caio, ele já é figurinha carimbada aqui que ele já apareceu, que eu já falei sobre o jogo dele, Spectrum que é um jogo que tem a ferramenta solo também o Mercadores e Masmorras, que é um Dungeon Crawl fantástico ele também teve, jogou o Masmorras Misteriosas do Pokémon que ele fez um jogo bem legal ele tá, é uma das pessoas junto com o Rodrigo por trás da da tradução do SRD do do Iron Sword, então é um cara que contribui muito aí pra pra comunidade do RPG solo e do RPG em geral o que que é o Masmorras de Naipes, deixa eu mostrar aqui um visual que ele é um jogo que fica bem legal uhum ele é um um jogo que usa um baralho pra simular uma Masmorra então ele é um Dungeon Crawl que usa cartas ele lembra muito o Dungeon Solitaire só que ele tem regras muito mais consistentes muito mais bem boladas ele tem um design mais sofisticado e que assim o único ponto que geralmente vai contra o Dungeon Solitaire é que ele é 99% sorte você tem muito pouco de estratégia aqui você já faz muito mais escolhas né é um jogo que você faz escolhas sim e eu vou mostrar não vou explicar as regras esse não é um jogo não é um vídeo pra mostrar pra explicar as mecânicas tá bom? talvez no futuro eu venha fazer um gameplay dele é um vídeo pra apresentar o jogo olha existe um jogo chamado Masmorras de Naipes que usa apenas baralho é e é isso e você vai encontrar ele lá na nossa comunidade no Facebook Solo RPG ou no blog do Alexander tá bom? então tá ali o meu personagem e eu tenho que fazer o setup a montagem inicial vou falar um pouquinho como é que ela é você vai explorar a Masmorra que essa é a Masmorra ela é formada por todas as cartas do naipe de ouro menos o rei você tem que separar os quatro reis que são os chefões eles ficam aqui no final da Masmorra e o objetivo é você atravessar a Masmorra e enfrentar os quatro reis cada vez você volta vai passando pra enfrentar é como se fosse níveis no primeiro nível você enfrenta uma carta de rei que não é um rei na verdade é um monstro final aí você vai pro próximo nível vem descendo e assim até conseguir completar vencendo os quatro reis é como funciona primeiro você vai separar todas as cartas de paus menos o rei logicamente e essa carta ela representa o ataque dos monstros você vai entender daqui a pouquinho aí você vai separar todas as cartas de espada vai embaralhar e vai colocar aqui que representa o seu ataque em relação ao monstro tá bom as cartas de copas você vai separar de ais até dez que significam os pontos de vida você começa com dez pontos de vida os reis são os vilões finais e com as cartas que sobraram que são do naipe de ouro mais a dama de copas e o valete de copas você vai montar a Masmorra que imagina que cada isso daqui ó é como se fosse um corredor da Masmorra que você vai explorar então você pode escolher entrar por aqui por aqui por aqui por aqui aí cada carta representa um desafio se você vencer você continua aí você pode continuar aqui aqui ou aqui é sempre um desafio por corredor desse nível tá bom então o meu personagem está aqui vamos supor que ele decide começar a explorar por esse corredor é um dois quer dizer que tem dois monstros ali então eu tenho que vencer dois combates tá o primeiro ele me ataca com sete que que eu tenho que fazer eu tenho que virar uma carta ali no meu na minha pilha de ataque aqui que seja sete ou mais eu viro aqui é um dez três então o primeiro desafio eu ganhei né agora o segundo monstro um quatro e eu tiro um valete que equivale a onze então eu também ganho não sofri caso eu perdesse eu perdi um ponto de vida era só fazer isso daqui né conforme eu vou perdendo não perdi o que acontece esse valor agora ele vira tesouro que eu tenho à minha disposição eu tenho dois imagina como se fosse duas moedas de ouro que eu posso gastar para recuperar vida cada ouro recupera um ponto de vida vencer esse meu desafio agora eu tenho que escolher por onde eu vou continuar vou continuar por esse corredor e vou revelar saiu um oito então são oito monstros que estão aqui cada carta que eu tirar aqui equivale a um ataque de um deles oito seis eu perdi então eu perco um ponto de vida aí eu vou fazer um por um nisso se meus pontos de vida chegarem a zero não quer dizer que eu perdi porque você tem vidas toda vez que você zero os seus pontos de vida não quer dizer que você tem que embaralhar e começar tudo de novo não você perde todos os seus upgrades que são essas cartas que você vai recuperando é upgrade de vida tudo não vou explicar muito porque se você curtiu essa pegada vai atrás leia o as regras tá bom e aí você pode continuar escolhendo um outro corredor desse mesmo local que você tá e você vai fazendo isso né virando né aqui por exemplo a dama equivale a doze então são doze monstros que você vai enfrentar depois aqui seria onze eu não tô com sorte nas minhas escolhas tá só que tanto a dama quanto o valete eles não me dão ouro eles me dão um upgrade nos pontos de vida máximos até enfrentar o primeiro chefão que é o rei depois que eu vencer aqui né é aí eu vou continuar vou voltar lá no começo que seria o meu segundo nível da masmorra e vou proceder da mesma forma eu sei que tá bem vago porque realmente meu plano não é explicar as regras é só apresentar em linhas gerais conforme você vai pegando cartas vai fazendo aqui ouro e vai pegando os outros upgrades inclusive os reis que você vence ele vira um certo tipo de upgrade na sua na sua mão você passa a ter bastante escolhas estratégicas você pode gastar cartas pra vencer monstros você pode gastar o seu ouro pra recuperar a vida e tem muita coisa que você vai podendo fazer conforme sua mão vai aumentando então é um jogo bem bacana se você gosta do do dungeon solitaire com certeza você vai gostar desse ele não é complexo ele é um pouco mais complexo do que o dungeon solitaire porque ele tem mais regras e ele abarca mais mais situações mas nada que uma ou duas partidas já não faça você decorar as regras na verdade é bem simples tá por exemplo é mais simples do que jogar truco eu não sei jogar truco então eu imagino que seja mais simples do que jogar truco então fica aqui a dica masmorra de naipes ah o próprio autor o Caio ele chama de paciência aquele voo de paciência para RPGista muito bom e aí e aí